Música Fortalecer e concretizar uma política cultural no Rio Grande do Sul. Esta é a ideia do Diálogos Culturais, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado. No evento foram anunciados os novos editais e prêmios da Secretaria. A terceira edição do Fac das Artes, a segunda edição do Prêmio da Diversidade e o Movida Circuito RS, além do edital RS Polo Audiovisual, produção e longa-metragem em parceria com a Ancine. Na ocasião também foi apresentado um balanço das demais ações e projetos do governo estadual na área da cultura. Estamos indo para a segunda fase da modernização da Casa de Cultura Marquintana. Já falei também, pontos de cultura através do Ministério da Cultura, 18 milhões de reais. Fundo de apoio à cultura, FAC pode passar por favor, 10 milhões de reais. Várias linguagens, várias finalidades também. Também esses são alguns exemplos de editais que nós lançamos durante esse período. FAC pode passar por favor, 10 milhões de reais.